Os Cavaleiros do Zodíaco, alma dos soldados! E ae, vamos começando mais uma série aqui. Os Cavaleiros do Zodíaco. E vamos para a lenda do Cosmo? Isso mesmo. Vamos começar logo isso! Qual perspectiva que a gente tem? Vê os Cavaleiros agora. Não entendi a sua análise. Ah, vou escolher essa ali. Experimentos os Cavaleiros do Zodíaco colocaram a perspectiva. Ae, ae, você já sabe como é a história. Só tem toda perspectiva agora. Né? Qual perspectiva eu não sei. Jovens que aqui chegaram. Eu lhes confio, Atena. Bem... Obrigado os órgãos lá a lutar por uma mulher. Ele não. O velho. Tanto faz que obriga os órgãos a lutar. Apesar que ele fala para encontrar jovens lá no seu... Encontre jovens que uma hora vai ser... Se foder por uma mulher que só vai gritar. Né? Senhor! E ainda grita só um nome pra foder mais ainda. Senhor! Os outros são inúteis. Falta aí o tempo de você. Né? E toda hora ela desfaz deles. No filme do Abel. No capítulo não sei do que. Na saga de Hades. Toda hora ela desfaz deles. Bem... Vamos... O santuário é a mais repetitiva. É. A menina quer fazer o santuário. Vamos fazer o santuário. Vamos fazer o santuário. Fazer o santuário só um segundo. A menina reuniu sete novos guerreiros deuses. Que usam as lendárias armaduras divinas em nome do deus de Asgard do norte europeu. Então, o que acontece neste exato momento é um ataque feroz para acabar com o santuário. E depois, o mesmo guerreiro apareceu perante Sauron. A ambição de saga foi esmagada, mas a paz foi passageira. Aldebaran de Touro foi atacado por um jeito de desfazer. E depois, o mesmo guerreiro apareceu perante Sauron. É para isso que ela ouve o poder dela. É porque o cabelo dela está levitando, cara. É porque tipo... O Ki, o Cosmo, o Chakras quebram a lei da gravidade. Sim, mas ela não estava nem emanando o Cosmo. Ela é uma deusa. Você não pode ver o Ki dela. O cabelo dela está voando. Não pode sentir o Ki dela. Tá bom então. Ah, invejosa. Calcada. O beijinho no ovo para os inimigos. É... Através das mãos da bicha maquiavélica, Poseidon. E se a maldição não fosse desfeita... Plantou a inveja no coração da Hilda Eu ia falar Hilda Eu ia falar ai que ia ser os Power Rangers mesmo Né? Derreteria Inundando o mundo completamente Então quer dizer... Que a Hilda é mais poderosa que a Atena Porque só a Hilda ia conseguir Não derreter as geleiras E a Atena não conseguiu Então a Hilda é mais poderosa que a Atena A Atena só serve pra critadas Que a Hilda é mais poderosa que a Atena Ou então tá em perigo Ah não, vamo eliminar a presença da Hilda Por que tem uma paredeção de preto também? Todo mundo sabe que estão em perigo Sim, mas é pra manter um ar de mistério Quem joga quer fazer esse jogo? E não sabe quem são os cabaleiros do dia Cara, você está estragando a minha infância Cara E aqui ó E como você não sabe Jogar eu vou deixar você tomar uma surra com o Thor Então Vamos ver aqui ó É gente, a Gameplay não vai ser muito boa Porque meu irmão ele não sabe jogar esse jogo e nunca jogou Realmente Infelizmente esse não é que nem o Naruto Só aperta o botão Se os covalentos não conseguissem capturar Hilda até o pôr do sol Esse você aperta 2 Quadrado de triângulo? Não, exatamente porque nesse controle não tem quadrado de triângulo Mas os guerreiros teus e Sintra trouxeram em seu caminho Muito Quem é você? É, você fica flipado Muito fácil A voz desse dublador aí é foda Da hora O Palácio de Valhalla está muito bons daqui Né? Era um machado Então Mas é Mihonir o nome Igual Igual da lenda Da mitologia Então, mas por que que o Marcelo é um machado? Isso aí Bem Até aí eu não sei Mas tem uma versão do Thor que um lado é tipo um corretinho assim É tipo um machadinho mesmo O Thor sabia exatamente o que queríamos fazer Meu meteoro de Pegason Não conseguiu repetir nada Mas aí é um D66, não é? Não é um... Esqueci agora esse campo Prepare-se Pegason Chega a sua hora De qualquer jeito eu achei da hora E ele não tem simplesmente um, ele tem dois Quem são esses guerreiros? Deuses! Eu acho que na mão do C Iia ficar enorme esses machados aí Ok, no coiso a armadura de Pegason Iia ficar mini? É, ia ficar mini Mas em comparação a armadura de Pegason Com essa daí Vai ter muito mais proteção, cara Essas armadurinhas dos cavaleiros de bronze Não serve pra nada Lembra aquela... Aqui da Marinha lá Aí ele fala Maldita armadura incompleta Como pra mim Ah.. Ação As armadurinhas aí de bronze Não serve pra nada No caso dessa daí do do C.E.A.A. Essa do C.E.A.A. Nova aí Né, né É... Protege mais do que a da primeira temporada ainda É que era só um baguizinho no peito É que era só um SEILE É só pra uma pessoa despertar não É só pra proteger um seio só Um seio do Seiya. Olha o tamanho da ignorância desse boneco aí, meu. Neo, é o tamanho do que? Neo, você parece mais um cachorrinho chihuahua correndo atrás do cara. Como ele é forte? Eu nunca enfrentei alguém tão caro. Eu nunca soube. Se eu desistir daqui o que vai acontecer. Com a Saori, vem dentro de novo Atena. Como ouvir, posso colocar o seu destino? Fala, cara. Olha o tamanho do cara. Tá batendo no joelho do cara. Tá batendo no joelho do cara. Tá igual a Chiquinha, meu. Pega ele e dá uma cabeçada no joelho. Ah, pô. Já tomou um... Só um alavanca. Olha, esse cara é muito ignorante. Mas ficou daora os efeitos desse jogo. Meu Deus! É. O movimento da boca não. O movimento da boca não, mas os efeitos do jogo ficou legal. Tá segurando aqui. Tá segurando aqui. никак. Nossa, nossa. Acabou! Eu nem lembro também como é que joga aí, vou ter que reaprender. Cega Azul. Aceite seu destino e eu falarei com você rápido. Manchar o solo sagrado de Agar. Com o sangue de um verme imundo que é você. Perdeu. Iiii perdeu. Agora você entende o meu poder. Que violência. Como esse cara é esqueçado. É? É clássico isso dai né. Eu nem lembro. Vai aparecer um botão na tela eu acho. Não pode desistir agora. Aí aí o pessoal é que era que nem no Disney Station 2. Ah eu lembro? Aham. Mas depois você botar o que deu certo. É mesmo? Depende da primeira versão que era do santuário lá. Era só um. Só o bolinho. Ah não vale. Esse prank dele só para a estrada também. Exatamente. Aí de novo. Tentei isso de novo. Cometa. Desenho. Como ele é forte. Eu nunca entendi alguém tão longe. Nossa deu sorte. Câmera lenta foi essa agora hein. Caramba. Ignoresta. Posso lutar contra esse titã. E agora como é que eu vou fazer. Como vencer a força incrível de todo. Reparou que esse dash é melhor que o do Naruto cara. É o Naruto até é grande demais. É. Tem hora que o personagem fica minúsculo. A metade do Naruto. Não tem hora que o 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 Naruto. É. Ele faz um cometa. Vai. Descobri como é que o Naruto é forte. O orgulho de guerreiro deus, existe que eu derrote, quem me corte? Tá bem rápido, né? Dificilmente, é. Tá morrendo. Ainda sobrou uma gotinha ainda. Tem que ir, hein, cara. O cara tá voando, pelo amor. É, ele bate no céu também. Não, mas ele ficou no céu. Ficou no céu apanhando, né? Nossa, isso é muito bom, hein? É, ótimo, tirou um C. Se você tirou um C no jogo, você aperta um botão. Ah, mas também os caras estão usando hacker lá, né? Perfeito. Peguei. O cara tira machados do nariz, mas o... Esprodem estrelas, como você mesmo disse. Né? É, por isso que... Cale-se! Pare de falar e vamos lutar! Você quer lutar? Você está bem? Sei. Xiryu! Quer ajuda? Xiryu! Acabei de ir encontrar o mestre ancião. E voltei e não passa, hein? Não é? Não é? Eu vou manter o Thor ocupado. Tem que no Aline também tem essas... Quebras de tempo. Né? O cara, ele foi da Xi... Da Xi na Europa... Nem se ele tivesse um jatinho, cara. Pra levar tão pouco tempo. Ah, vai saber, né? O cara... O cara tem poderes pra... Pra... Se eu meter o... O Coisa ataca na velocidade da luz. E ele não vai conseguir chegar da Xi na Europa. É, você tem... Você acertou um ponto agora. Exatamente. Será que eles conseguem manter essa corrida... Por um tempo extenso? Apesar que nem precisava de muito tempo pra chegar... Nesses dois pontos. Ele não tinha violado todo. O único jeito de ter espada. Do Ayora. É. Os copos da cruzada luz do Ayora. E coletar suas amizades. Deu... Deu sorte, rapaz. As pedras que protegem suas armaduras. Aham. Tô cagão, ele. Tanto que depois o Ayora ficou mais bravão ainda e dele... Deu tanta porrada nele. Não podemos só tirar o anel do dedo dela. O Ayora foi um dos que não foi derrotado. O Ayora não foi derrotado. Ayora também foi robada pelo amor dos deuses. Ele só acordou do... Do Satan Imperial. Seu tolho. Vocês nunca conseguirão revisar o seu inferno. É um dos ataques do Saga controlamente. É um dos ataques do Saga. É a força pra derrotar o Thor. Gente, eu acho que não tem muito bem isso aqui. Gente, eu acho que faz muito sentido. Seu aquário solta gelo. Os peixes te joga pro ele. Sim. Cara, ele ganha... É como eu já devo ter te falado, que é a primeira vez que passou na manchete esse anime aí, ficava eu, meu pai, o Tio Nenequa, Tio Nestei. Entendeu? Aí, esperando acesamente cada um pelo seu signo... Meu signo ia ser um penúltimo. Sim, mas ele apareceu antes, pô, pra congelar lá o yoga. Aí, esperamos ansiosamente assim, aí o do pai foi o último. E aparece a decepção. Né? O do pai foi o último, logo feche. Você ainda deu sorte, porque o seu era um... Era o Libra, mas o meu não... Não serviu pra nada. O meu não serviu pra porra nenhuma, nem apareceu. Na época eu nem sabia direito qual era o meu signo, depois que eu fui ver as datas lá, pra saber qual que era o meu. A primeira casa fica em abril. É, que eu achava que era o escorpião ainda, ainda ficou... Da unha lá também, da unha pintada. Pelo menos eu nasci um dia... Não sei se foi um dia antes ou um dia... Acho que um dia depois. Ih, um dia depois já tinha acabado o escorpião. Love a mana dida e a capa. God alright... Notar a cabeça caí do cara... Não sei se é ruim. Ele tem bastante um dia. De�� spared né? Eu estou passando a místima pedigam... Não me desculpe, ele ganhou mais atributos agora. Ah, ele ganhou mais atributos, é? Ah, bora de chorar aqui. Ele ganhou mais atributos! Esse aqui é só o primeiro ainda, hein? Não é? Mas ele é um deus! Por que que eu derrote um deus com um adolescente? É um deus que ganha atributos ainda. Mais do que já tem, poder, cara. Deus dos trovões, tipo assim. Deus dos trovões. Caramba, ele voa toda hora. Não era como agora. Caramba, ele voa todo aberto, né? O primeiro ataque dele já é logo um croque na cabeça. Acho que não tem nenhum personagem do tamanho dele mais. Só ele. Caramba, 3 metros? Caramba, 3 metros? É, no jogo, no caso. A mesma coisa que você fazer um jogo da First Aid, fazer uma caramba de calar com 300 metros de altura. Não é? Pelo jeito você vai perder de novo. direito o cara de calar com dois tanques. Que é um dos 2. E o que conta do um do Ilda? Que também não vai perder de novo. Não vai perder de novo. Um dos 4. Um dos. Pegaso, agora acho que você pode trazer de volta à ilma de antigamente com seu cosmos. Ele matou o cara, mas a armadura do cara ainda tá até brilhando. Não tem uma coelhinha. Não tem nem um arranhão. Fizeram isso em uma pista também. Do personagem morrer e continuar em pé. Só que ele tava todo fodido, né? Tava de um buraco na barra dele. E aí não. Aí o cara tá... Só a armadura dele... Nossa, que reluzente, cara. Eu acho que na coisa não... Mas também o cara não enfrenta um seio, enfrenta uma marinha inteira. E eu sei que essa espada é a única capaz de desfazer a magia do anel de Nibiloku. Se ficarmos juntos, nós quatro prenderíamos a luta. E isso é o Shiryu e o Yuichi. Que arranca no braço. O Shiryu arrancou o braço. Mas a todos nós. Eu não lembro de... Eu não lembro de... De ter visto outro personagem arrancando um pedaço de ouro. Eu vi o Yuichi dando porrada nos peitos do povo e abrindo um buraco. Mas isso foi no começo, lá no começo do anime. E o que eu me lembro foi o Shiryu que arrancou o braço do Shuro. E essas cenas eles não colocam nos jogos. Tem que pôr, porra. Né? É porque vai ter trabalho fazer. Nem é... Nem é por censura. Igual lá o quarto Hokage no Naruto. Ele tá sem o braço ali naquela parte. Os dois. Tem os dois naquela parte. Mas esse ataque foi só o começo de uma nova batalha. Cavaleiro de Atena. Como você ousa ferir meus lobos? Ele não é tão esses ferramados pra cima de mim? Se ele for um guerreiro deus, ele deve ter uma das Salfiras de Odin. E com quem você tá falando, Shiryu? Se ele for um guerreiro deus, ele deve ter... Tipo, como se ele tivesse falando com uma segunda pessoa, mas ele tá só... Ou se ele tivesse falando comigo. Mas como ele saberia que eu tô aqui ouvindo? Eu sou capaz de ver você como um oponente. Ele pode ser farente do Deadpool. Ele está lá em Deadpool, e os Deadpools tem ele. Estreou? Nossa. Eu tenho que assistir pra ver se é bom. Meus amados lobos, eu criei a sensação. Esse deserto de dogemado e inóspito, você vai ter um guerreiro de eles. Eu levei muito tempo esperando pra que esses personagens fossem jogáveis, ou pelo menos eles tivessem na história do Cavaleiro do Zodíaco. Porque do Dragon Ball lá, o Budokai Tenkaichi 2, nossa cara, fiquei muito feliz com aquele... E no 3, ele diminuiu ele pra caramba. No 3? Eles aumentaram, pô. Não. Foi em outro jogo. Eu sei o que foi. No Budokai Tenkaichi 3, eles colocaram até personagens totalmente desnecessários. É. É, eu vou pro criança. É. Totalmente desnecessário. É lá que você olha que tinha tantos personagens importantes. Colocaram uma personagem que nem assistia, que é a... Que a Videl como namorada de coisa. No ensaiamento. Né? Como existe, cara. A Videl só voa, ele não tem nada de potencial. Olha aí, o que você vai pegar. O Raul, que devera. Cara voa, velho. Voa. Isso foi meio... Cristian Manteu. Ah, não tô fazendo nada mesmo, hein, gente. Eu sou o Dragão Shindei. O Dragão! Oi. Venci, meu. Não pode suportar meus poderosos. E essa era pra ser a voz do Kakashi. Né? Porque quem dublou o Kakashi no começo do anime lá foi... O dublado do Shiryu, que eu não lembro o nome agora. Eu não lembro o nome de nenhum do dublador, a não ser do Ender e da Ursula. O que eu sou o Dragão Shinnen? Eu não esqueci o nome da Globadora da Bulma. Eu não esqueci o nome da Globadora da Bulma. Sim. Sem coletar todas as suas safiras de Odin. É que tipo, tem as estrelas, assim, é uma constelação, assim. Aí cada um representa uma estrela. Entendeu? Que bobagem é essa? Então os guerreiros deuses... Você não percebe. Se não salvarmos a Hilda, a ameaça que enfrentamos não será detida. Vem, Hilda. Acredite em mim. Por que eu acreditaria, cara? Acreditar em um humano? Jamais! Eu apenas acredito nos meus lobos! Vem, Hilda. A felicidade só existe. Se acreditarmos nos desejos, diga o que te deixou assim. Não, porque senão a avó tá aí atacando a armadura dela. Não, mas ele é um deus, certo? Sim, ele não nasceu com essa armadura. De onde saiu com essa armadura? A Hilda entregou pra ele. Mas ele já era deus na cidade da Mordor, hein? Não. Então ele é humano. Mas eles fugiram do que perceberam o perigo. Então... Ele está contando a história dele agora, mano. Se você... Se você parar pra ouvir... A glória da antiga casa nobre de Fenrir acabou de forma abrupta e sangrenta. Todos os seus lobos que foram mortos... Por tanto tempo... Desapareceram assim sem deixar rastro perante as divindades. Mas eu sei que... Bem, ele teve uma infância de... Resumindo, ele teve uma infância de merda. Os pais dele foram assassinados e ele foi criado por lobo. Pronto. Por isso que ele falou que não vai acreditar em humano. São seus lobos. E que personagem que não... Que não teve os pais mortos... E faz parte de um anime. Vai lá, olha. É algum. É tanto anime. O anime do estilo. Tipo, show me. Então você também é orçã. Dragon Ball. Garoto. Sempre confio nas pessoas. Por que não consegue acreditar em Hilda? Idiota! Hilda é uma deusa! É a nossa deusa! Ela tomou até mesmo King com apenas um toque! Ah, eu já cansei de falar com você! É um lobo dele! É um... Deve ser o mais feroz. Eu sei que era o pai do... Do... Do Goal. Você também não vai entender a referência. É errado. Eu já imaginava. Vamos dar uma surra aqui de novo. No Fenrir. Tem que eu estar com menos duas vezes com cada esse flag? A maioria sim. Todo mundo desse time. Tem que me concentrar aqui. Qual é a ordem? Toma! Eu não lembro qual defende aqui. Essa é a verdadeira medida de um guerreiro deus de Azkara. A perda de seus quadros realmente enlouqueceu tanto a sua... Cale-se! Você não é capaz de entender os seus sentimentos da sua carnação. Jabba. Vem cá! E quem não mostrou? Você não sabe qualquer coisa para que eu não mateste! É verdadeira! Os nossos homens e os galeres de bronze, também são órgãos! Nossa senhora, esconde você, porém, os cabos são destruídos, curando por nosso desigualdo, e não nos contrairão. Pelo que eu vi no trailer, parece que parece legal. Dragão Voador! Bem louco. Pirotec. Coisa que eu não queria ver, hein. Segura o Dragão Voador! Desenvolvindo! Toda a sua vida será destruída. Vencedor! Ninguém pode soltar os inimigos de vocês. É? Tipo um Geijuts? É? Ah meu deeeus! Esses cabaleiros do Zodíaco! Eles simplesmente saiam caindo até lá. Ah é? Tipo, mudava o cenário todo, esse daí ficou bem melhor. Na próxima encarnação, espero ter vencido, apreciar o amor, de paz e de paz. Na próxima encarnação, espero ter vencido, apreciar o amor, de paz e de paz. No entanto, seu progresso foi bloqueado, o chum também é apelão aqui? É. É com aquelas correntinhas malditas, é tipo o Gara nos antigos jogos em 2D, do Gara em 3D, agora é numa bosta. Ah, acabaram com a magia do Gara. Quem não sabia jogar, é só pegar o Gara e ficar lá, pelando de longe com aquela areia infeliz. Agora, 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 agora não tem nem como apelar. Agora ninguém mais nem pega ele pra jogar. Agora se apela com o Naruto, o Gara, o Kakashi. Mas todos são perfeitamente derrotáveis, né, meu? Você transformou a única irmã da Senhorita Hilda num traidor, somente sua morte. Quando eu entrava em despertar, se eu não souber teleportar a energia também é uma bosta. É. Não, pô, mas dá pra você acabar com o chakra de alguém rapidinho com aqueles golpes lá. Então, boa sorte. Dá, pô. Quanta arrogância. Dá pra acabar fácil. Sorte sua diva interior. Eu também gosto de jogar com esse cara aí, o Hagen. Ele tem... Ele é dois elementos em um, cara. Não é preciso palavras para lutar. Ele é de gelo e fogo. Amaldiçou o dia em que me encontrou. Ele falou que não é preciso palavras para lutar, mas ele é um dos que mais fala. É um dos que mais fala, ele. Agora eu tava jogando na Luz, né, e já ficam perdendo bolinha. Hum, dá. Eu fico... Eu fico me perguntando... Ainda mais que o jogo também a gente ia falar. Eu fico me perguntando qual é o mais fraco, ele... Aí, ó. Eu fico me perguntando qual é o mais fraco, ele ou... O Yoga ou o Shun? Porque emocionalmente o Yoga é muito fraco. E as memórias da Xuxa? As memórias da Xuxa. Eu não tava fazendo um teleporte. Sim, mas gata... Barrinha de Cosmo ali, ó. Tá meu Cosmo? Não tava. Você tem uma boca ousada. Isso é tudo que você sabe. Meu boca ousada. Vixe, que bosta. Ih, hein. Olha, ele é gostador de Fong. Dá muito sujeito aqui lá. Não dá. Mas... Esse... Esse anime podia ser refeito hoje com uns golpes tipo assim, tá. Eles resumem muito a... Utilizar os poderes no... No anime. AYUNI! Pago! Que Kamehameha gigante! No anime eles resumem muito a usar os poderes. Se eles se refizessem assim e tal e pudesse... Corre! De novo! Né? E essa vez eu não fiz nada. Continua aí a sua teoria sobre refazer. Então, com uns golpes assim ó. Bem pirotecina. Cheio de pirotecnia. Aí ele fica muito louco, cara. Mas o Naruto não é do jeito que é em estar qualquer maneira que você tem uma maltrita maneira. Ah não, tinha que ser assim... Ó... a qualidade desse... Desse... Desse jogo até que tá boa. Tirando os filminhos da CG. Mas porque... Né? O último sentimento é o que eu tenho no mestre Kamoshira, seu poder. Mas se tivesse assim, nessa corda tá bom, tá bom demais. Vencer esta batalha! Devo avisá-lo aqui, de todos que já se puseram em meu caminho, nenhum Fernando sou vivo até agora. Pois muito bem, então eu, Ioga de Cisne, serei o primeiro. O Ioga é todo metido, mas vai lá e é despreocupado. Nossa, se ele tivesse soltado um pouquinho antes, cara. Nossa, seu cara tá apelando geral com você, cara. Eu sou modo ainda do jogo. Por favor, não cause mais duradão, como ousa usar o nome da senhorita Freya. É que esse cara aí, ele tá apelando assim com você porque ele ficou enciumado da Freya. Eu tenho certeza que você é o nome da Freya com Ioga. Quem é? Tem, aí ele ficou, opa. Como assim, eu tô na friendzone aqui, mas eu tô de dói, né? A senhorita Freya nunca pediria algo de um bicho como essa. Eu não sei quem é Freya. Mas depois eu te mostro, tem ela lá no... Tem ela aí. Em um dos menus ela está. Ela que tipo, te atende. A vendedora. E aquela, aquela que eu faz lá na Vaiseya também? Ela é tão loira e siberiana que não é uma coisa assim. Mas perdi de tal maneira! Ela é uma moleza do Zaya Azul, não é? Sim, mas essa que tá no... No Vai Ser, eu acho que é a do filme. Vai ser e não chegou até... Até a saga de Odin, não. Não chegou nem até O Santuário. Eu acho muito estranho, mas... Fazendo um personagem moreno, e coloca o Zaya Azul no cabelo leiro. Liza. Que loucura você tem? É, personagem moreno. Onde? Ah, sim. É, ele... Acho que é porque ele treinou aí, ó. E ó... Poços de lava aí, ó. Será sua tumba? Até... Até porque só se ele tivesse outra cidadania pra... Entendeu? Se ele tem outra cidadania aí sim. Aí ele poderia ser moreno, olho azul, o que ele quiser. Mas o país frio, de nascença fica meio difícil. Tubo congelado. É impossível. Olha lá, ele tá no final, ele tá no final. O que está acontecendo aqui? O engraçado é... O engraçado é como... O que era pra ser preto é verde. O engraçado que eu... Vejo aí... É como tudo brilha, cara. Tudo brilha, cara. Tudo tem que ser precisamente polido, até a lava. É, ó. Trairia a senhorita Hilton por vontade própria. Olha como brilha, meu. Eles estavam lutando lá, dando pancada, meu. Tem uma machadinha. Essa daí. Encontrei você, Yoga. Kiki. Você teletransportou a freia. Isso. Ela parecia decidida a evitar que você... Essa voz eu tô ficando, ué. Você sabia que eu não tinha reparado isso antes? Minha irmã não é mais a alma gentil. Também nunca gostei do... Do Gohan, também. Tudo isso é culpa do anel de medo. Eu nunca passei a atenção do Goku, né? Mas... O Gohan até que teve muitas falas... Para salvar essa minha irmã. É. Isso é. Mas eu ainda continuo dizendo que eu nunca gostei... Do Gohan. O que foi que... Ainda queriam substituir o Goku por ele. O Gohan. O Gohan. O Gohan. O Gohan. O Gohan. Você serve a minha e a minha irmã desde pequenas. Com certeza consegue entender meus sentimentos. Eu não consigo entender como você tem um cabelão desse tamanho. Não tem tesouro aqui em Asgard. Tem. Ó lá o cabelo fica totalmente totalmente botado ali atrás. Né? Foi ele que criou essa nova moda de cabelo escutado. Essas palavras não são da minha irmã. Hagen. Hagen. Você merece morrer, a mil vezes! Você merece morrer, a mil não foi quem começou, esta batalha ganhaça o mundo inteiro! Você continua mentindo! Ele está usando um congelamento que gasta menos da barrinha dele pra ele poder fazer mais. Não sei porque eles são tão giro, porque ele vai dar soco... Não consigo aguentar esse calor todo. A temperatura aqui é insuportavelmente elevada. Qualquer mortal morreria em menos de 5 minutos. Deve ser difícil. É engraçado que ele usou o fogo ali na primeira luta, mas no anime ele não usa. Ele usa como trunfo pra poder ganhar fácil. Entendeu? Mas agora ele está querendo acelar. Porque na primeira luta ele congela o yoga. Aí ele acha vencedor, o yoga dá uma risadinha. Não sei porque o yoga tem mais que ser que ele vai ficar aqui. Mas ai quebra o gelo... Fala que é refrescante, não sei o que, blá 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 blá. Entendeu? Eu gostava de pegar o yoga no yoga no yoga. Eu posso ter que ir aqui. Vem sedou! Eu quero que a gente não tenha o gênero. E o yoga tem mais que ser que ele faz também. E o yoga tem mais que ser muito lento... É. Eu vou perder! Deve ser difícil. Pra você também. Já que foi criado na Sibéria. Qual o problema, Yoko? Por acaso você está ficando assado, Yoko? Mas você cresceu! Eu treinei aqui desde que era muito pequeno. Consigo resistir a este lugar por um dia até mesmo uma semana. Opa! Tá caindo tudo aqui. Será que é até lá? Caralho, fez o máximo! Vou morrer de novo. A engraçada é como eles ficam esperando, né? Não é? Nem se bem que ele já está esperando a lava, né? É, mas eu fico esperando assim. Não vai! Estou aqui! Caralho, ele não me deixou levantar, né? Não, é... Eu vou ser desculpa. Eu sou o Yoko, Yoko, você ocupado disso, vou te mandar para o inferno. Que bosta! Ele me pegou. Eu não sei se é injusto! Não, já perdiu duas vezes. Passa pro mestre aqui. Que pariu para a minha força! Ahhhh! Que justiça! Ah, Yoko... Vamos ver se você levanta ainda, meu filho. Vamos lá. Levanta, queridão, levanta. Mostra do que você é feito, que bosta. Congelado. Vai, 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 vai. Sim. Agora não. Se fosse mais uma vez eu vou ser controlado pelo Eric, velho. Obrigado. Olha, estou destreinado. Para de defender, hein, Felipe. Você já viu, o cara está afilando. Ele é para ser mais alto que eu. Tomou um hormônio de pessimismo. Olha que chupo. Se fosse isso, não ia sair no sangue. Você está ficando assado, Yoga. Mas você cresceu em Asgard. E asgard, por que não é feito? E daí? Eu treinei aqui desde que era muito pequeno. Consigo resistir a este olhar. Um dia até mesmo uma semana passando com medo. Funciona uma vez. Entendeu? Não, vale. Não, vale. Não, vale. Não, vale. Trovão Aurora! Vou fazer isso de que eu achei que está tudo roxo e é... É do mesmo jeito que... Ah, tá. Eu quero que era do mesmo jeito que eu... Eu não sei entender. Não dá não. Tem que estar a barrinha amarela cheia. Cheia. Ei, venci, por que você tá tendo tanta dificuldade? Porque eu sou nobo. Olha lá, eu tirei um S. Aaaaaah! Eu sou nobo. Não é, meu? Você errei com um golpe especial. Ah, você errei com um golpe especial. Era com um golpe comum? Ah, meu... É, Eric. Pro próximo vídeo eu vou treinar um pouco. Eu vou esmagar os comandos. Isso não funciona nesse jogo, por que só... Só deixa eu botar um ataque. Mas se fosse Mortal Kombat... Dava pra fazer isso. Dava nada. Acho que eu venci você assim muitas vezes no Mortal Kombat. Tá. Tá. Antes de você ficar... 100% viciado nisso. Depois a gente vê isso aí. Não, muito obrigado. Antes de você ficar extremamente viciado nisso. Eu ia continuar extremamente viciado nisso. Eu ia continuar extremamente viciado. Fogo! 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 Meio! Eu ainda não entendo... É porque o fogo empurra as pessoas? Senhorita Freya! Freya! Haga! Você sim! Eu não sei porque o... Fogo empurra as pessoas, né? Ou ter que lutar de novo? Hagen, Se eu for vencido duas vezes... De novo? Nenhuma morte pode redimí-lo. Quanta impersidência! Você não sabe o que é uma manchete. Tá vendo? Pra você é uma notícia. Pra mim é uma emissora antiga, muito foda. E na caso não seria uma simples notícia se fosse uma manchete. Seria uma notícia importante. De uma importância maior. Que você está na primeira página de um jornal. Ou de uma revista. Você diz que é uma notícia, mas diz que ela é essa importância. Não. A notícia é só uma notícia. Ah, destravou aqui. Destravou aqui o... Mais um aqui. Outro do Shiryu. Ou não, é o Seiya primeiro. Não, no caso é o Seiya primeiro, né? Mas ainda vai ter mais ainda contra esse babaca aqui. Bem, no caso ainda é minha vez, né? Tive que pegar o controle porque senão não íamos ver mais nada nesse vídeo. Só o mesmo apanhando aqui do cara que está estrupando ele. Estrupando. Sem dó. Ah, eu nem vi ali qual é o cavaleiro, mas deve ser o Shun. O Shun também ia em direção ao palácio de Valhalla. É o Shun com o Shun. É um meme. O engraçado é que esse da harpa foi usado... A cavaleira. É... Três vezes, cara. Tem um cavaleiro fantasma... No filme da Eris que usa a harpa. Não me lembro o nome agora. Tem o Lira. Tem o Mime. Exatamente, tem o Lira. Você não deixa eu terminar a minha devagação? Eu não sou eu que é devagação. Para não dizer essas palavras véias. Palavras chiques, mano. Eu não sou o Shun. Eu sou pobre. Então você não vai entender mesmo. Então você está querendo dizer que eu não sou pobre? Eu sou pobre também, porra. Você não é pobre também? Eu também sou pobre, cara. Você me reconfusiu agora. É, eu sempre confuso, cara. O levará... Certamente... A morte. No Lira mudou que fecharam os olhos dele. Eu acho que... Eu acho que essa armadura ainda é mais... Legal ainda do que a do... É, o Orfeu? Morfeu? Uma coisa assim o nome do cara lá, de Lira. Tiraram um capacete e... Só sem lutar. A corrente ficou rosa. É, isso não pode ser. Ainda não entendeu Andromeda. Sua corrente é uma arma poderosa que responde a intenção de causar mal. Ah, o cara conhece melhor a armadura dele do que ele mesmo então? Alguém como eu. Como? Ele é... Ele era um antigo cavaleiro de Andromeda? Ele desistiu da armadura de Andromeda porque tinha acesso? Porque era rosa. Ah, mas ele ainda está purpurinado da Lira. É, ele está com recuperação de HP. Não é rosa, mas é vermelho bem fixo. Eu não lembro bem como joga com... Com o Shun, mas... Com o Shun basicamente é a apelação de ficar... Apertando sempre o mesmo botão. Ó, o cara está lá no céu. O cara fica muito fixo. O Shun tem... Ele já tem poucos... Poucos movimentos, né? O Shun não luta muito, né? O Shun é... É mesmo indigno da sua proteção. Não, porque ele é chatinho, ele não quer lutar, eu... Sabe? Era pra ele ser o mais forte, né? Também. Na teoria. O Shun, ele tem pouca variação de golpe. O Shun não dá pra ficar fazendo um combo psicodérico nele. O Shun não pode ser tudo. Só a música nos brinca. Porque a minha corretora está reagindo. OUS A REMAO! Por que você... Não, droga! Pegou! Sim. Mas no começo tinha seis. Tem mais aí? Nessa... Nessa versão não. Eu não da primeira. Mas realmente, sempre foi o mais complexo. Se não deseja... Já sei... As funcárias também fica foda, hein? Ele é Herteron e usa rosa. Ele tem a beleza de Andromeda. Entregue-se ao sono eterno. Minha sonha... É consigo de uma consiga... Mas não vale! Putz, não deu nem pra me usar o poder máximo. Mas de qualquer jeito, eu não gosto muito. O Shun, ele tem os poderes... De bater com a corrente. Eu não... Gosto muito. Eu causei muitos ferimentos. Deve ser, Shun. Deve ser... Deve ser... Fênix do Shaq. Eu não sei... Fênix do Shaq. Eu não sei... Eu não sei... Eu sei o mundo do coração. Você não deseja não jucar ninguém. Na verdade, você não quer lutar. Não é? Tudo o que você faz é o que você faz. Essas são suas últimas palavras? Então ficamos por aqui. Adeus, Andromeda. Tem algo de diferente em seus ataques. Tem algo de diferente em seus ataques. Tem algo de diferente em seus ataques. Depende de quem você gosta mais? Eu acho que... Vamos falar aqui o Gajileo. Porque ele veio depois, né? Ele era... Vamos dizer assim, do mal. Ele tem... Ele tem aqui na frente do cabelo do... Do... Ele é muito parecido com o Hadith. O... O Gajileo. Apenas com a solidão como amiga. Ah, é. Mas sabe, né? Então, um dia, eu descobri a verdade. Só que a parte da frente do cabelo dele parece... O Gajileo, é. O Gajileo, é. Porque não tinha um gato. Né? Então ele arrumou o gato mais foda que ele podia ter. O Panther Lily. É, mas aí o Panther Lily esqueceu como que se transformava. Não, ele... É que... Lá em Atlas, aquela era a forma normal dele. Sim, mas ele... Não teve um episódio lá que a outra tava lutando e ele não foi lá ajudar? Ah... Eu devia até sem magia. Tô com medo. Tô com medo de raios. Não sente a minha intenção acessar o fênix. E o cara tem magia de raios? Não. Hum... Talvez. Se ela brilhava verde pareça em raios. O que? Ele tem medo de raios então ele nunca vai enfrentar o... O láxio. O láxio. Mas também, nem o Gajileo deve ter coragem de enfrentar o láxio depois de ter levado aquela surra. Ele e o Natsu junto eles levando uma bela surra. Mas ele não venceu? Venceu mesmo. Tipo, precisou da guilda inteira pra explodir aquele negócio que ele deixou lá no céu. E... Quase que o Natsu perde só que o... Mas foi uma das lutas mais foda que eu já vi. O Gajileo... O Gajileo ele meio que se sacrifica, rapaz. Pô... Quanta bobagem. O Natsu continuar a luta. Você simplesmente não quer. Aí o Natsu... Ele pega um braço em ferro. Daí conduz a eletricidade. E não acerta o... O Natsu. Ah é? Daí o Natsu vai pra cima. É... O Natsu se eu não me... Se eu me lembro bem. O Natsu come a magia dele ainda. Come. Mas não... Mas não é aí. É lá quando ele tá enfrentando o Natsu. Que é uma das melhores lutas do Natsu. Não, pô... Ele não come contra ele? Não. Come sim, pô. Come. Come. Não lembro agora. Faz muito tempo que eu vi. Se bem que eu não vou assistir inteiro duas vezes. É que eu me lembro de lá e ele não come. Eu lembro que ele come lá no Natsu. É, quando eu achar um site bom pra baixar, eu vou... Eu vou baixar pro meu Natsu. Sem ver ali no game das mudanças antes, né? Aqueles... Que versátilos. Que eles fazem. Que bem que não são tão horríveis quanto os do... Né? O do Naruto, né? O do... Você viu o do Naruto? Eu já vi algum. O do Naruto é triste, cara. É, eles ficam colocando a Tencent como protagonista. Pra completar a bola. É o Ralph. Você se eu tenho de ter matado o pai que amava. Olha o Ralph que me expande ele. Tem que tomar ele. Pare de inventar de mim agora! Nossa! Passei reto, né? Passei reto, né? Passei uma responsabilidade. Não encaparar de mim agora! Peça perdão ao seu pai. E lute. Pelo bem de sua terra natal por Asgard. Não sei o que é isso. Tá ficando em câmera lenta por algum motivo. Fique quieto! Já não mandei calar essa boca imunda! Fênix! Diga de uma vez de onde vem essa força! Você pode estar cheio de desejo de me ferir. Mas isso não quer dizer que... Sem flexões! Sem engajamentos! Sem abdominais! Dez quilômetros de corrida! Né? Você tem que fazer isso todos os dias! Aí você vai terá o poder de estrela... Ah não, cara! Puta que pariu! Bem na hora que eu tava... Quando a última nota silenciar... Bem na hora... Safado, mano! Agora, turma em paz! A sincronia tá ótima, mano! Né? Mas... Não cabe... Tá... No! Não sei o que é isso! Ah... Eu não vou conseguir, meu! Ainda não entendi por que o Breakin não quer fazer isso! Ah... Doei que é ruim pra caramba, meu! Me fodi, né? Vai ficar ele mesmo! Não encapará de mim agora! Parece que é no chão? Alva! Alva! É bem no zóio. Parece que é no chão do 3-2. Ah não. Já tô dando uma hora aqui. Já tô dando uma hora aqui. Essa é a última batalha desse vídeo. Eu estou completamente envergonhado! Eu também, Henrique. Eu também. Se não tivesse gravado, já repetiria essa parada. Mas... O que tem que ser... Será. O importante é que eu venci. Como diria o Toretto. Nem importa se foi por muito ou se foi por pouco. O importante é que eu venci. Toretto? Toretto. Velozes e furiosos, João. Eu não assisti todos. Eu assisti o Brasil. O Brasil do Japão. Se ele tá no Brasil. É o Vin Diesel. É o careca. É o principal. Ele fala... Tá certo que ele fala isso no primeiro filme. Pro... Pro Paul Walker. Deixe-me explicar a você, Bibi. Você não está alucinando. Essas são as memórias filhas... De dentro da sua alma. Nunca pensei que ia chorar assistindo o filme. O que? Mas... Nem eu, cara. Quer dizer que você tentou deixar meus pais fugirem? Aquela... Aquela... Eu não lembro quem que fala isso. Isso é mentira! Pare! Pare com isso! Ah! É impossível! Não! Não pode ser verdade! Se isso é verdade! É o que eu fiz com minha vida! É o que eu fiz com minha vida! É o que eu fiz com minha vida! Ele nem sobe! Nem tava lá! Ele é elefata... Ele... Ele é a Jean Grey. A Jean Grey não é a Phoenix. Ela sempre poderia ser empática. Quer dizer que ele sabia... Falquem... 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 Falquem sabia que eu estava destinado a ser um guerreiro deus! Foi por isso que ele me fez tregar tão anteriormente... Antes. Primeiro um guerreiro de fantasma. Depois um guerreiro deus 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 deus. E depois de um dia Atena, que tá lá no reino de Hades. E ele é um planeta prático. Parece que nem todos os cabelos bons eles estão de constelações. Parece que tem um edge-state. Mas sinto que o cosmo dele é mais forte do que antes. Seu ódio passou, mas foi substituído por uma reserva de energia e determinação. Peraí, ainda tem... Muito bem, então... Ainda vai ter mais um? Ah, não. Ah, bom. Nossa, que desculpa na sala. Você viu que o cara ali foi deslizando no gelo ali, né? Não, se tá o mínimo. Ah, morri. Ah, morri. Olha a sombra dele. Seus passos, mesmo como um guerreiro de Deus. Psiquelada é foda, né? Não. Não. Fênix e seus companheiros. Eles certamente protegerão Asgard e o mundo contra o mal. Conto com vocês. Fênix. O que é que tá vendendo lá de Jesus? E também... Andromeda. Valeu mesmo, mano. Obrigado por me matar. O que é que tá vendendo lá de Jesus? O que é que tá vendendo lá de Jesus? O que é que tá vendendo lá de Jesus? O que é que tá vendendo ali? O que é que tá vendendo lá de Jesus? Eu não vi nada não. O que é que ele compra lá? O Baldomir vai querer comprar por isso. A gente vai levar um processo. Então... Valeu, falou, até o próximo vídeo aí.